E só um outro detalhe, Wanderlei, tá confirmado, se o Palmeiras passar pra fase de quartas de final da Libertadores, inventando o Santos ou o Atlético-Pranense, o Palmeiras faria o segundo jogo por ter melhor campanha, esse segundo jogo não será na Arena Palmeirense, será provavelmente no estádio Paulo Machado Carvalho do Paquembu, já tem um evento marcado, esse evento foi marcado com um ano e meio de antecedência, como mudou o Regulamento da Libertadores, aí não tem jeito, o Palmeiras tem que jogar fora. Os grandes eventos, você não marca na coxa, tipo assim, depois de amanhã reserva o estádio que eu vou ter um evento, não é assim, e são, é um aluguel muito caro, uma praça esportiva como essa, uma arena, eu não estou dizendo que se isso é bom ou é ruim, não é isso, eu acho que pra mim não tem nenhuma tragédia nisso, mas é um negócio, então daqui um ano, eu cito sempre o André Bocheira porque eu gosto dele, o André Bocheira daqui um ano vai cantar, está marcada a data, está lá tudo direitinho, e não tem a planilha de futebol ainda um ano na frente, ninguém sabe quando vai jogar o Palmeiras, por exemplo, naquele dia. Mas no caso específico... O show do YouTube que será no Morumbi, seria no Allianz Parque, e no caso específico o Palmeiras, mais o Palmeiras, o dono do estádio resolveu falar não, é porque pode calhar... Dois grandes shows foram negados pra não atrapalhar a Libertadores. Só que esse foi muito mais... Foi antes. É, quando você consegue fazer, e há um interesse sabedor do que uma, se tudo der certo pro Palmeiras, uma semifinal de Libertadores, aí não tem jeito. É, e aí é um dinheirão, a gente sabe que isso pesa, isso pesa. E quando tem esse show, o Palmeiras também leva alguma coisa, né? Não, claro. Só pra deixar claro, porque tá vendo? Não, não joga, mas... E é pago, inclusive, pela administradora, ou paga-se renda, não só recebe dinheiro pro show, mas os jogos que o Palmeiras não pode jogar na sua casa, o Palmeiras recebe também. Entendi. Ou digamos uma multa.